A experiência é boa, acho que para quem é católico, para quem acredita, acho que valeu a pena ir. Eu, como sou devoto de Nossa Senhora, procurei muito agradecer e pedir para ela também proteção, para que ela possa guiar-nos nesse campeonato. E algum pedido especial até para o Botafogo ou não? Tem, mas são as coisas meio particulares, acho que algumas coisas, não só eu, mas todos que participaram da missa, acho que fizeram algum pedido em especial, mas é coisa meio que particular, acho que individual de cada um. Entendi. E você acha que isso pode influenciar ao longo do campeonato, uma ajuda que vem do céu, alguma coisa? Você tem alguma superstição? Não tenho superstição não, cara, eu tenho fé, acho que a fé é a base de tudo, se você acredita e crê, tudo é possível. Daniel, sexta-feira já tem um jogo de treino, desta vez no estado de Santa Cruz, o que significa voltar a jogar no gramado em que você se dá tão bem? Ah, eu acho que vai ser muito bom, estava com saudade já de jogar aqui, nem treinar, nós estamos treinando, estamos reformando o gramado, e bate uma saudade, bate uma ansiedade de voltar a base de Santa Cruz. Daniel, foram três jogos treinos que o Botafogo fez, e esse último que antecede a estreia no outro domingo contra a equipe do Gama. Em alguns jogos a gente viu também que o Samuel, que é o lateral direito, tem entrado bem, inclusive deu o passo para um dos gols, não me lembro contra quem que foi. Você vê que ainda tem uma briga na lateral direita, ou por já começar como titular nos três primeiros, você vê que vai ser o lateral direito da estreia? Não, não tem nada definido, não só na lateral, mas como todas as posições, o Marcelo está deixando a gente bem à vontade nos treinos, nos jogos, e quem tiver melhor vai estrear. Tem um impasse ainda para ver se esse jogo treino será com portões abertos, será com portões fechados, será só para sócios e torcedores, você, por isso é um time ainda que vai dar informação nesse último jogo treino, vê que é bom estar a torcida ou é ruim? Por um lado é bom para quem não conhece a torcida e se acostumando com ela, mas isso aí é uma decisão que cabe à diretoria, se vai ser só para sócio, se vai abrir para todos. Eu acho que a decisão que eles tomarem, a gente tem que entrar em campo e fazer o nosso trabalho, tem que treinar para poder estrear bem no dia 12. Só antes da minha pergunta, você falou que tem um lado bom, o lado ruim, qual seria? Ah, para quem não conhece ainda a torcida, acho que, não sei, às vezes alguém pode chegar e querer perguntar como é que a torcida é, não sei. Eu, particularmente, para mim, eu gosto de jogar com a torcida, mas vai saber. Daniel, a gente, conversando com o Veiga, ele cita muito as suas subidas ao ataque, ele gosta muito de você na parte ofensiva, tanto que ele chegou a você utilizar como meio atacante, até ponta, em 2013, se não me engano. Como é que você está se sentindo nesse esquema, mesmo com quatro homens atrás, ele fala a todo momento que te dá muita liberdade para atacar. Você já conseguiu assimilar bem esse esquema tático dele novo, bem diferente daquele 3-5-2, bastante característico que ele usava em 2013? Cara, essa linha de quatro, acho que, se não todos, acho que 90% dos clubes, hoje em dia, no futebol está usando. Essa formação, venho jogando com ela, faz uns dois anos já, em 2013, foi a única vez que eu joguei com três zagueiros. Mas eu estou bem adaptado a essa formação. O Marcelo dá, sim, bastante liberdade, mas nós temos os atacantes de ponta. E a primeira função do nosso lateral é marcar. Se a gente chegar uma ou duas vezes no fundo com qualidade, chegar para fazer o gol, acho que vale mais a pena do que você ir toda hora e não sair nada.